Fala pessoal, aqui é o Kuro, seja bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, estamos de volta aqui em Plasma Puncher Pronto pra continuar aqui lutando contra esse vírus para defender o sistema imunológico desse ser aqui que a gente... Meu Deus do céu, essa bomba explodiu e quase me matou, esqueci da bomba, corre, corre da bomba E vamos lá galera, estamos aqui na Wave 19 e eu morri, é exatamente, Wave 19 e eu morri galera E galera, se vocês gostam bastante dessa série de Plasma Puncher, não esqueça de já deixar seu like E se você já for inscrito no canal, por favor assine o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo E vamos lá, eu tenho aqui 136 coisinhas, deixa eu dar um up aqui Estudar esse negócio pra gente poder colocar o troll aqui e depois ir pro hipercombo Vamos lá, tá vendo aqui uma bomba, bate nela E aí bomba, beleza? Explode aí, opa, explodiu Você sai daqui E opa, ai caramba Nossa senhora Tentei, tentei dar um troll nela ali Tentei dar um troll pra acertar os bichos que voam Mas o problema é que eu comecei essa Wave com pouquíssima vida galera E agora eu tô ferrado um pouco E galera, se minha voz estiver diferente é porque eu ainda tô com aquela super dor de garganta E tá até difícil pra falar, mas vamos lá né A gente tem que manter aqui o esquema Consegui fazer o que eu queria, boa cu, boa cu Vamos ver, opa Não, ela quase Bati em vocês aqui, beleza Bati nesses bichos aqui, deixa eu dar o meu upgrade Trou Atualizei Se troquei no 100 e depois eu quero o hipercombo que eu quero saber o que ele faz né Não filha da mãe Isso sim Galera, tá ridículo esse começo aqui E eu não sei se eu falo, eu não sei se eu me concentro Vamos fazer os dois, vai, vamos lá Mais uma vez, meu Deus do céu, tá dificultoso Vamos aumentar aqui o troll Aumenta o troll Atualiza o troll Vamos lá Não vamos querer fazer firula não Vamos moleque, cadê as bombinhas? É, morreu aí ó, viu? Cai aí de testa Ótimo Você também Opa Opa Não, 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 não Quase, hein Eu preciso de vida Preciso de lives Preciso de life, não tem life nessa porcaria não Uf, quase, hein Nossa senhora Vamos pegar esses bichos que voam aqui e acertar Beleza Vida Vem aqui, vida Upgrade tá disponível, vamos pegar ali a vida E vamos mudar o upgrade aqui no nosso Opa Upgrade aqui no nosso troll Atualizar E quer saber? Eu quero mudar o nosso chapéu Vamos ver, visuais Vamos usar a cartola Vamos usar a cartola aqui, ó Escolher a, escolher a B Eu quero, nossa, eu quero ser um duende, né, meu Um duende aqui Opa Ai meu Deus Nossa senhora Consegui Nossa, que cagada Vem vida Sai daqui Meu Deus Quase, viu Quase E agora eu quero ir pro hipercombo, galera Joga os bichos Meu Deus Olha que chacina O negócio é jogar essas bombinhas pra cima Que a gente consegue, né Sai, bombinha Meu Deus O que eu fiz aqui? Eu não sei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Socorro Vou ter que usar Não, não Vem vida Não Como é que trava ali, moleque? Mas o ataque passa por dentro dele Por que que trava, galera? Eu não creio nisso Vamos lá De novo Tá carregando Essa porcaria Deixa eu aumentar aqui de novo o troll Vamos lá Não, a gente tem que passar dessa wave hoje E eu não vou aceitar ficar sem essa wave Já tinha até upado meu stomp ali E vamos lá, galera A taticazinha do troll aqui, né Vamos lá Sai daqui Vem, bombinha Vem, vem Vem me seguindo Sai daqui, vai Vai explodir Sai daqui Cai Pelo... Subete a porra Filha da mãe Sai daqui de você também Beleza Deixa eu ver aqui O troll Ah, não Cancela Achei que já dava pra o pai Que eu não prestei Atenção Vem cá, bombinha Explode ali Ótimo Beleza É isso que a gente precisa fazer, galera Pra tirar esses bichos do campo aéreo, né Meu Deus Beleza Consegui ali Deixa eu pegar essa vida Nossa senhora Tomei um dano aqui de idiota, né Mas tudo bem Não Quase, viu Sai daqui Boa Isso é muito bom Se sair daqui também Sai Vamos lá Mata esse bicho aqui Preciso de mais bombas Vamos ver 120 Podemos upar nosso troll aqui, né, filho Momento troll Atualizamos Temos três corações ainda Mas esse bicho que apareceu na nossa frente Quero mais bombinhas Mais bombinhas Ou um power up Pode ser de boa ajuda, né Hum Nossa senhora Os bichos tão nervosos vindo em mim Nossa, eu devia ter usado essa bombinha De outro jeito Aqui, vai Aqui, vai Ai, nossa senhora Matei a galera ali E os bichos tão Nossa senhora, cara O bicho me acertou ali Se eu nem vi direito Vai Não cura Pelo amor de Deus Véi Pelo amor de... Meu senhor Vamos ter que recuperar nossa vida aqui Com os pontinhos, né, galera Mas dá nada Vamos lá Vai Explode ali Opa Explodimos os bichos aqui Isso é muito bom Meu, eu tô achando ridículo Filha da mãe Vamos lá, galera Upei meu troll Agora eu sinto que vai dar boa Vamos lá Vamos lá Porque tá difícil, cara Cara, eu não acreditava que essa coisa Ia ser tão difícil assim Sai daqui Sai daqui Matei aqui Esse bicho aqui Nossa senhora Dei um stomp Aqui nada a ver Sai daqui Vamos dar uns trolls, né Tem que dar troll nesses negócios aí Vamos lá Vem, vem aqui Vem aqui Vai, vai pra lá Mata esse bicho aqui pra mim Esse aqui eu vou pegar na forrada mesmo Porque ele vai fazer boas De boas e com calma Opa Nossa senhora Tomei um dano aqui Idiota Mas tudo bem Não era pra ter tomado esse pulo aqui Quase tomei dano Pega os dois Pega os dois Diz que é o tornado É o tornado, cara É o tornado Deixa eu recuperar minha vida aqui É o tornado Usa o tornado Galera, vamos lá Tornado vem em boa hora Aqui Pega aqui tudo Nossa senhora Não Como eu buguei Senhor Não, isso é mentira Que eu buguei ele Nossa Eu matei o bicho ali De cagada Viu Vamos lá Sai você Deixa eu Dar upgrade aqui no meu troll Caramba Galera Que que foi isso Vai troll Atualiza Vamos lá Beleza Foi um ali Opa Quase Desce aí Desce Foi o bicho ali no meu troll Beleza E aí E aí Tô concentrado aqui Porque eu não Posso morrer Deixa eu pegar essa vida aqui Vem vida Beleza Peguei aqui esse negócio Deu tornadão de novo Né mano Só pra me ajudar aí Na vibe da night Meu Deus Tá vindo Tá vindo rolo compressor Aqui ó Ó o rolo compressor Sai daqui seus bichos Fui da mãe Quero meu hiper combo E tamo passando a wave 19 galera Tamo Ai meu Deus Eu fiz cagada aqui hein Fiz cagada que eu quis bater na bomba Até ela explodir né Mas tudo bem Vamos pegar Esses bichos aqui assim ó Opa Que desviado hein Sai daqui moleque Sai você daqui E passamos a wave 19 galera Eu não creio Novo visual disponível Vamos ver a super saiyajin Super saiyajin Agora nós somos o super saiyaman Meu senhor Sai daqui Você também Vaz daqui Que eu não quero mais saber Que agora eu sou super saiyaman Super saiyaman Sai daqui Super saiyajins Não filho da mãe Ei Não aquele bicho ele não tomou dano Por que? Que injustiça é essa? Pega o coração aqui Opa Beleza Nossa senhora É muito bicho Meu Deus Quase Nossa eu tomei dano de novo Tomei dano de novo Guys Eu tava com quase vida Mas vamos lá Essa wave que tá mais difícil que a outra Pelo que eu lembre Vamos lá Bate aqui Bate aqui Damo troll Beleza Passa aqui por baixo Socorro Tem muito bicho Eu quero Eu quero coisas Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu quero essa vida Meu Deus Upgrade disponível 110 Eu não sei o que que é Sai daqui da minha frente Vai Super saiyajin blue Ai meu Deus Não Eu preciso de fôlego I need healing Need healing I need some milk Ai meu Deus É muito bicho Calma a garganta A gente precisa gravar Vamos Vamos lá Wave 20 Já usei umas moedinhas aqui pra recuperar Porque tá difícil Mas moedinha não É uns pontinhos E esse bicho tá chato Esses bichos Cara Eu tô morrendo só pra esses bichos que giram Eles são muito chatos Eles dominam o espaço terreno Aqui Tá difícil Tá difícil Tá dominando o terreno Aqui esses filhos da mãe Sai daqui Sai daqui Opa Pega aqui Vem seu filha da mãe Cai aí Cai aí Logo pra eu te matar Beleza Matamos Estamos com Estamos com a vida quase cheia Acho que agora a gente manja Acho que agora a gente consegue Tô sentindo que vai dar boa A gente se transformou aqui seriamente Parou de ser só brincadeira Do Super Saiyajin Né Por favor Pelo amor de Deus Tá difícil Sai daqui mano Vai bater em Sei lá quem Mas me deixa em paz Deixa eu pegar Vou pegar o power up Opa Meu Stomp errou né filha Stomp Opa Beleza Pega a minha vida ali Nossa senhora Viu Eu desviei de você Daí eu bug Uma coisa que eu percebi Galera Que eu descobri É que o jogo buga Quando você cai E eu tomei mais dano Vamos ver Aqui Nossa senhora Os bichos explodiram ali De um jeito ridículo Não velho Travar no inimigo É ridículo Nossa mas agora Vem o míssel Vem o míssel Eu to nervoso Cadê meu hipercombo Que vai aparecer aqui Vem Cadê meu hipercombo Vão Tudo bom Tudo bueno Vé Tudo de boa Seus filhos da mãe Vem aqui Vem aqui Vamos passar o IV-20 Agora também Sai daqui Vé Get out of my house Você vai pra lá Sai daqui Quase hipercombo Opa Eu quero essa vida Opa Nossa tomei dano ali De idiota Porque o jogo Não me deixa cancelar Isso aqui E o surra Tá pronto Né cara Surra está pronto Mas eu ainda quero Pegar e fazer Meu upgrade Pro hipercombo Vem vocês dois Vem É só 10 É só 10 5 Só 5 Vai 149 Vai Vem 151 Beleza Vamos lá Conseguindo Hipercombo Super Saiyajin Efeitos do trombos Estou adicionando Seus ataques normais Para que eram mais poderosos combos Atualizar Beleza E agora vamos lá Vamos achar uma concentração de bichos aqui Vamos ao surra Cadê? Cadê? Ou eu posso bater em você Para usar meu surra? Então vamos bater nesse bicho aqui Passamos o IV-20 Passamos o IV-20 Surra Vamos lá Surra Matamos uma galera Meu Deus Já tomei dano né E beleza galera O IV-21 Cara Vamos ver o que vai ter nisso aqui Essa senhora Wave-21 Nunca Suei tanto Para chegar numa wave Na minha vida Nossa Agora tomei o hipercombo Também né Nervouser Hipercombo Ativar Nossa senhora Hipercombo Apelão hein Opa Morri Morri na wave-21 Mas vamos lá Vamos mais algumas vezes Na wave-21 Porque meu Deus galera Conseguimos Conseguimos chegar na wave-21 Acredito que na 25 acaba hein Vamos lá Opa Como é que mata esse bicho Não sei Esse aqui eu vou ter que ver hein Nossa senhora Poderosos combos Ainda tenho meu surra Para dar Dessa vez Espera aqui Vem Surra vai Usa o surra Matamos todo mundo Pega essa Pega a vida moleque Pega a vida E beleza Vamos lá Beleza Matei o bicho ali Nossa é muito bicho Espaço aéreo Jesus Socorro Espaço aéreo Está em perigo Estamos sob ataque Ah é Cadê Vamos galera Vamos Vamos que o negócio Está difícil Estou com quase todos os upgrades Vai filho Vou usar aqui para recuperar Porque eu estou só com de vida E que bom que eu fiz Porque eu ia morrer E nossa só tem bicho que voa agora Que é os mais chatos de acertar Ótimos A vida é assim mesmo galera Vamos lá Eu ainda não aprendi o Bukujutsu do Dragon Ball Mas a gente tenta né Vamos lá Hipercambo Hipercambão Nossa senhora Olha que bonito isso aí Nossa senhora Não vamos mais uma vez galera Mais uma vez a gente pode A gente consegue A gente ainda vai ter o nosso Surra carregado Estamos com o Hipercombo ali Que eu nunca achei que ia conseguir chegar naquilo ali Mas tudo bem Vamos lá Nossa senhora Mas você já veio aqui nervoso né filho Aqui Peguei o Surra Pronto Peguei o Surra Mas eu vou esperar um pouco para usar ele Vai Vamos esperar um pouco para usar o nosso Surra Porque eu quero matar mais os bichos aqui né Usa o Hipercombo aqui meu filho Vamos pegar aqui Esse Powers Up Das Mamona né velho As Mamona assassina aqui As Mamonona Sai daqui As Mamona assassina também está ajudando Vamos lá E ainda nem usamos o Sui Estamos conseguindo galera Vai 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 Mata aqui Vai 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 Vamos lá Pega os três junto Mata os três Boa Nossa senhora Vai vamos ao Surra Vai Surra Oh Falta só uma vida cara Uma vida Wave 25 Nossa senhora Wave 25 a gente vai matar E o bicho aqui ele mira hein Nossa senhora Está difícil o Wave 21 hein Vamos aqui recuperar um pouquinho de vida Beleza Consegui matar os bichos ali Pelo menos não tem um bicho de espinho no espaço aéreo Que ia ser muito ruim de lidar com ele Já que tem só bicho no espaço aéreo né velho Beleza Matamos esses bichos aqui Estamos com o martelão Martela Martelão Essa senhora Sai daqui você Sai 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 daqui você também Sai daqui Sai daqui Sai Sai Super combo Vai Nossa velho Hiper combo apelão pra caramba Vai Conseguimos aqui mais coisas E vamos lá galera Vamos que eu estou nervoso aqui Vamos ver se Cara a gente vai passar a Wave 21 galera Vamos passar a Wave 21 Opa Eu quero matar esse bicho aqui Sai daqui que ele mira né Ele mira e isso me atrapalha Mata você Mata vocês todos aí Como que eu peguei disponível que eu não sei qual é Nossa senhora Tomei aqui Qual que eu peguei disponível Invencibilidade Não Não vou querer ele agora Vamos ver Eu quero Power up Vem Opa Conseguimos power up Conseguimos a vida É o tornado né cara É o tornadão Vamos passar a Wave 21 aqui com o tornadão né velho Você está atirando Vai tornei dos Vai tornei dos Passamos a Wave 21 galera Passamos a Wave 21 Estamos com o upgrade disponível aqui Ai Quase hein Nossa Nossa Que que é aquilo Até tossi aqui Meu Deus Minha garganta me zoou Meu Que que é aquele bicho ali Que que é Me Sai daqui meu irmão Que isso cara Que mentira galera Que mentira Que bicho É aquele ali da Wave 22 Mas galera Eu acho que já vou deixando esse vídeo Por aqui Eu acredito que ele já tenha ficado Bem extenso De verdade Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like aí Para apoiar essa série Estamos quase chegando no final E olha Essa senhora está vendo De novo bicho aqui Aí não dá para fazer Os negócios aqui Eu vou morrer Morri Beleza morri Mas galera De verdade Se vocês gostaram Por favor Deixe seu like Ative o sininho Para você não perder Mais nenhum episódio Dessa grande série Se você gostou Também se inscreva E é isso aí Coro falando E eu vou vazar Tchau